Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição e você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALO, S-A-U-L-E-I-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você coloca aqui o valor que você quer depositar e adiciona fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALO na hora de depositar e entre sempre pelo link que está na descrição para não ir parar em nenhum site fake. Além de você ganhar esses 35% de bônus utilizando o cupom SALO, você ainda participa de certeis mensais. E o certeis mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Para participar, é só utilizar o cupom SALO no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Porque o cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele uma, duas, três, vinte, cinquenta, cem vezes. Quantas vezes você ganha? Ô, eu tô aonde? Fala aí. Você tá A, eu tô B. Tu vai dar pique banana? Vou, vou dar um pique e se tiver eu volto. Nada. Ai, tem um. Nada. Ó, Tur, compra igual eu, compra igual eu, Tur. Confia. Nossa, tu não vai fazer esse aqui. Confia, confia, confia. Faz HE, faz HE, B. Todo mundo B. Faz HE, banana. HE, banana, mate. Já avisei que vai dar merda isso. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Boa. Tô indo. Tô. Ui. Vim novo, Salo. Nossa, você vai matar essa A. Eu matei o Tur, Júnior. Eu matei o Tur, sim. Tem B, tem B, tem B, Tur. Ai. Ai, olha que eu trouxe em mim. Me matou. Vem, 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 rapaz. Tá entrando ali. Caralho, meu. Tô honrado. Ai. Menos 83. Tem caverna. Toma. Ai, tem mais. Três. Tur, baita pra mim o Tur. Você vai ficar atirando e eu vou ficar lá atrás do bagulho só pá. Aham. Nossa, já tô com 30 de vida. Eu tomo 40. Ai, mãe. Não te vi, eu não vou te mirar, eu não vou te mirar. Ai, menos 98, 98 o último. Ai. Boa. Os caras, o saldo parece, o saldo tá de raio. Ué. Pica, pica, Turzinho. Tem, tem, tem caverna. Tô cego. Freixão, freixão, freixão. Crava pro meio, Turzinho. Pra ver meio. Morreu, 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 morreu. E eu, que filho, não morreu. Cuidado com o Nip aí, tá? Ai, filha da mãe, que susto. É, só bagunça. Tem que tá de olho. Tem que tá de olho, né? Ai, meu pé. Não tomou nada, eu que tomei. O bagulho me vou pegar. Então vai. Fui junto. Morreu, na minha frente. Ai, fui eu que batei. Eu já ia dar boa pro Turzinho, mano. O cara infartou do nada, mano. Na minha frente. Hzinha, Turzinho. 3, 2, 1, foi. Ih, a minha não saiu. Olha. Outro. Nossa, ele foi. Tem caverna. Pega, mecai, morreu. Ai, tá menos 90 na caverna. 90. O que é isso, né? Ai. Ai, ai, tô. Ai, tem mais. Ó, tá vendo? O bagulho me picar. Ai, errei. Nossa. Ai, ele tá. Caraca. Chuchou, Turzinho, chuchou. Me beita, Turzinho, me beita. Ai, tem mais. Tá sabendo legal. Conceito de estratégia, em grego, estrategia. Ó, rusha MF, volta banana. Rusha MF, faz barulho, meio volta banana. Confia, Júlio Orleans, confia. E lá vamos nós. A gente vai pegar o cara da banana rushando. Ai, me serve. Volta, volta, volta. É, o melhor tem que estar aqui. Vai, olha, ele é a rusha. Olha esse moleque. Olha esse moleque. Olha esse moleque que cagou uma bala. O moleque dele caiu. Nossa, três caras. Aí, caralho, confia. Aí, ó. Mas tu viu quanto eu matei? Não, mas não interessa. Às vezes você tá disfarçando. Nunca mais esse cara passa ali de novo. Peguei meio. Nossa, tô queimando moleque. Pô, olha aqui a loucura. Eu fui também. Matei. Solo, tu ia me matar. Eu tentei mesmo. O teaser veio na minha tela aqui, ó. Eu tentei mesmo de matar. Ai, ele tá acertei, ele tá acertei. O teaser veio na minha tela. Junior Lins vai morrer em 5, 4, 3, 2. O roxo, Junior Lins. Esse trefo aperta de mim não, pai. Jogamos bem demais. Não, foi boa, pai. Quando ganha assim é engraçado. É bom demais. Quando perde. Quando perde, dá mais raio. Dá like. Aqui. E aí 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 Tchau, tchau.